Fala galera, beleza? Estou de volta com o cofre Máximo Impacto, bora lá com mais uma jogatina, lembrando, se inscreve no canal, se inscreve para dar força, beleza? Agora é a vez da Minionbert, vamos lá jogar com ela, jogar ela de gatinho? Não sei, viu? Não sei, acho que vou jogar com ela normal mesmo. Eu joguei com ela de gatinho no Máximo Impacto 2, mas vamos lá, galera. Máximo Impacto 2, mas vamos lá. Máximo Impacto 2, mas o que eu sou? Máximo Impacto 3, mas o que você quer dizer? Máximo Picou 4, a parte de membro. Máximo Picou 3, você tem que dizer? Máximo e o mesmo prensito é que é o mesmo governo? Máximo Picou 3, que eu sou o mesmo? Máximo Camou 3, a parte de mim? Máximo Picou 4, e isso que eu digo para mim pra você, origem! E a todo o mesmo, não vai para você. Máximo, você pode não proporcionar com você. Máximoela, você pode poder te ajudar você. goalou o mas para mim? Então, vamos lá! Se derrubar, não há garantia de vida, por favor. E também, não há escolha de não, por favor. Bem, o que é o primeiro inimigo? Ah, Kyo, pelo amor, né, velho, dá um tempo. Caralho, que eu tô pegando pra caralho, velho. Segura. Que voador esfruta. Bye-bye. 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 Ah, louca. Segura. Ah, não pegou. Porra, é chato, Kyo, mano. Ie! Meu pai. Meu Deus do céu, que isso, hein, velho. Não. Nem fazer especial. Duas vezes não saiu, velho. Aquela que joga bola tona de fogo. Especial, meu filho, qual que é a dificuldade? E aí? Tchau. Eu tô pegando, porque ela tem duas magias, velho. Tem essa aqui e tem essa aqui, ó. Ela chega perto do Kyo e pedir pra morrer. Fala! Apenas o vai, você chega? Se dá parafilmar, não sai do pessoal dela... Sem dinheiro! Ai, fica dando mortal para trás! Meu pai, que sacrifício! Senhora! Minion é forte, né? Bem, a próxima vai ser o Leonar! Então, vamos lá. Fala que é o especial dela que não sai cara, não sei nem fudendo, não, me ajuda senhor, ae! Não era isso não, mas tá bom, quando sai o especial sai de longe, não pega. Meu deus, que sofrência. Posso pegar uma vez especial para me ver, que droga. E aí? Não, não, não. Não, não, não. Vai ficar levando magia? Vai ficar levando magia? Vai vai. Vai vai. Vai vai vai. Caralho que difícil é onde pegar mano, na moral O louco não pega não? Um rodeo, um rodeozinho Porra, tem que ser colado, esquece de ser colado Tchau, tchau 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 Minion é forte, né? Tchau Bem, o próximo é Che-Rim! Acabou! Vamos! E que mais? Ah não dá raiva, sempre começa apanhando Pega não? Pega não? Que sal do caralho! Toma! Round 2, fight! Isso aqui é no Zona, ela é boa hein Vai louco, levanta hein filho Pega! Ae! 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 Caraca, foi uma lata hein Solta outra agora Ae! Cometa de fogo, não me pegou Eita porra, vai perder ainda Caralho! Cometa de fogo, não me pegou 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 Bem, o próximo inimigo é Yagami Iori Cometa de fogo, não me pegou Eita? Tinha de fogo, não me pegou Não me pegou Dois uma linda Eita? É isso aí, isso aí Que no primeiro Eita! Toma Iorão, toma Aí ó Pegou Tá gostoso Isso é porque não foi do 3 bar Toma Não pegou, mas que misgra é essa? Que bosta de golpezinho né Tomei 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 ai 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 Se gostou, se inscreve no canal e entrei na força, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Fui. 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 Fui.